A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Como que se deu a criação dessa paróquia aqui no bairro? Na verdade, essa paróquia pertencia à paróquia de Nossa Senhora, Aparecida Numa Antiqueira. Aqui, a comunidade de fé já começou a se reunir mais ou menos uns 10 anos antes, rezando o texto nas casas, com o movimento dos vicentinos, Legião de Maria. E depois, com a vinda do Monsenhor Avelino, que aqui se instituiu essa paróquia no dia 8 de dezembro. E hoje, como que é a relação dela com essas seis comunidades? Como é a participação dos fiéis nas atividades da paróquia? A participação, graças a Deus, é muito intensa. A comunidade paroquial, ela se configura de uma maneira muito harmônica, sobretudo nas festas dos padroeiros. Todas as comunidades participam efetiva e afetivamente, e de maneira que nós trabalhamos em conjunto. E hoje, quais são essas comunidades de fé? Nós temos a comunidade do Sesc, que também pertencia à paróquia de Nossa Senhora Aparecida, e foi a última a ser integrada aqui na comunidade paroquial de Santa Cecília. Essa comunidade, ela é chamada de Nossa Senhora do Sagrado Coração, mas é mais conhecida como a Capela do Sesc, ou a Comunidade do Sesc, porque a capela, o prédio, pertence ao Sesc. E a comunidade, ela utiliza esse prédio do Sesc, que tem uma importância aqui na região até grande, devido à sua forma arquitetônica. No dia da sua inauguração, Dom João veio abençoá-la e teve a presença, inclusive, do presidente Juscelino. E isso marca bastante aquela comunidade, porque é um povo, na verdade, sem uma capela própria, mas utiliza essa capela cedida pelo Sesc. Temos ainda a comunidade de São Regis, que é a comunidade mais humilde que nós temos. Temos a comunidade de São José, comunidade de Nossa Senhora Auxiliadora e São Judas Tadeu, a comunidade Nossa Senhora Aparecida. E hoje, quais são as atividades desenvolvidas pela paróquia? Aqui, existem alguns trabalhos, mas é feito de maneira não influenciada diretamente pela paróquia, mas cedemos o espaço para atendimento psicológico, de fisioterapia, de academia para as pessoas idosas. E esse trabalho evangelizador que é feito, nos dias de hoje, se torna mais importante essa dedicação ao Evangelho? É desafiador, porque nós devemos fazer uma reestruturação na maneira de evangelizar, seguindo o ensinamento do Papa Francisco, da igreja em saída. A gente não pode ficar mais preso ao prédio, ao templo, aos grupos fechados dentro de uma sala. Devemos ir ao encontro das pessoas. E, graças a Deus, parece que os grupos estão entendendo isso. Estão fazendo missão nas casas, os grupos de oração, o caminho neocatocumenal está visitando as casas, já também colocando em prática esse ano missionário que a igreja propõe. E, enfim, estamos fazendo esse serviço de ir ao encontro das pessoas e não mais ficar esperando as pessoas virem até a igreja ou o templo. E como que a gente pode definir a paróquia de Santa Cecília? A paróquia de Santa Cecília, eu estou aqui há pouco mais de um ano, mas defino como uma comunidade guerreira, porque já passou por tantas dificuldades, tantos desafios, mas a comunidade povo de Deus foi perseverante. Conseguiu levar à frente e vencer as dificuldades que enfrentaram ao longo dos anos, que são mais de 30 anos de comunidade, 30 anos de paróquia e vem com perseverança, com determinação, com empenho, tentar mostrar a presença de Deus nessa região, nessa parte do povo de Deus. Santa Cecília é, assim, popularmente a padroeira dos músicos. Na verdade, não se tem uma data exata de quando ela viveu. Provavelmente teria sido entre o século II e início do século III do cristianismo, porque ela foi sepultada na catacumba de São Calixto, na Via Ápia, em Roma. E segundo os estudos arqueológicos do século XIX, nessas catacumbas, lá se encontraram alguns sinais característicos de Santa Cecília e pode se datar, nessa época do século II e III, a época da sua vida e do seu martírio. Ela sempre é, assim, apresentada, de uma figura popular, como aquela que está sempre com instrumentos musicais junto dela, em alguns artistas, com instrumentos de teclado, e mais popularmente com instrumentos de corda, a harpa, sobretudo, porque tem uma adesão de que quando ela foi no casamento dela, ela cantou uma passagem do Salmo 32, pedindo a Deus que ela não fosse confundida naquele momento do casamento com o pagão valeriano, que depois foi convertido. Tem sobre ela a tradição popular e tem o dado histórico propriamente dito. Tem a história e a história. E associando o dado de um e de outro, a parte litúrgica, os textos e hinos litúrgicos associados a ela, que vem dessa parte mais, digamos, histórica, tipo uma lenda sobre ela, e a parte histórica. Mas, na verdade, as duas vão acentuar essa questão de que quando abriram, ela estava intacta. Tem uma tradição sobre isso. A mensagem, além de se apadrir a dos músicos, que é muito bonito, porque eu gosto muito de música, particularmente, é a mensagem, exatamente, de trazer no seu coração, também uma outra tradição sobre ela, o amor a Cristo e de anunciar Cristo e de anunciar a adesão a Cristo e a sua igreja. É a mensagem de Santa Cecília, que através daquele cântico da música para Deus e o louvor a Deus, que é fundamental na vida cristã e também na liturgia em especial, ela nos chama a fazer da liturgia vida, testemunho de vida. É muito boa a relação da comunidade, todas as comunidades com a paróquia, né? Porque, na verdade, tudo está centralizado aqui, né? As comunidades, tudo que precisa, até com a gente mesmo. Às vezes, alguma coisa sobre a liturgia, liga, pergunta. Então, assim, é um envolvimento bem grande, participação bem ativa de todas as comunidades. Faz parte da nossa vida, né? Eu acho que sem estar envolvida aqui, falta alguma coisa na vida. Pelo menos para mim é assim. Se eu não estivesse envolvida aqui, teria um espaço vazio na minha vida. E para mim, como pessoa, como ser humano, como parte da comunidade, a comunidade é muito importante para mim. Diante de todas as propostas de religião que a gente tem, a gente, como católico, faz muita diferença ter uma paróquia, e grande como é a Santa Cecília, né? Ter uma paróquia faz muita diferença na vida de nós, católicos, né? Outras referências a gente tem, mas como católicos faz muita diferença. E como que a senhora definiria a sua paróquia? Acolhedora, participativa, uma família. Eu diria que a paróquia Santa Cecília é uma família. A minha participação na paróquia começou desde eu criança, né? Então, assim, o envolvimento com o infantil, com a catequese, depois com o grupo de adolescentes, depois com o grupo de jovens, e aqui estou eu, né? Até hoje. Então, desde criança, eu faço parte dessa paróquia. Fazer parte ativamente da paróquia, essa participação, essa vida em comunidade que a gente tem na paróquia, para mim é tudo, né? Para mim é tudo. Então, é muito bom a gente participar. E nós somos pessoas muito unidas, graças a Deus, somos fortes, né? A gente tem uma interação muito grande, a comunidade em si, né? A grande comunidade. É muito bom a gente estar participando. Nós temos dois momentos de ginástica para a terceira idade, né? Mas acaba que todo mundo participa, é aberta. Então, a gente tem na terça-feira, que é uma ginástica mais acelerada, digamos assim, e temos mais uma parte de alongamento e que mexe também com o psicológico, que é na segunda-feira e na quarta-feira, que é essa parte mais de fisioterapia, que é uma fisioterapeuta que vem. É muito bom, a aceitação da comunidade é grande, a procura também é muito grande. Nós sabemos que o posto de saúde não tem muita oferta, e as pessoas também não têm aquela condição de pagar. Aí, por isso, a igreja cede o espaço, as pessoas vêm com boa vontade, né? Então, o pessoal gosta muito e ajuda muito. Inclusive, vem pessoas de fora para esses atendimentos aqui, não só da comunidade, mas vem pessoas também de outras comunidades. A minha paróquia é tudo, né? É uma paróquia ativa, participativa, né? A gente pode dizer que nós temos todas as pastorais, ou quase todas, né? A mais novinha que está sendo recriada, porque já tinha, mas acabou por um tempo, mas a gente está voltando, é a pastoral da criança, né? Então, é uma paróquia ativa, uma paróquia que participa. Hoje nós conhecemos um pouco da história da paróquia Santa Cecília, no bairro Jardim Europa, aqui na região de Venda Nova. Quer ver sua paróquia aqui também? Então, mande um WhatsApp para a gente. O número é 319-9642-8473. Até semana que vem. Tchau, tchau. E na próxima semana tem mais, viu? Você vai conhecer a história da paróquia Santo Afonso de Ligório, que fica no bairro Renascença, na região nordeste de Belo Horizonte. Agora eu quero falar para você sobre uma campanha muito importante, que é a Faço Parte. Eu quero convidar você a participar desta corrente do bem, viu? Pois é, é tão fácil você participar, você ter mais informações. E é uma iniciativa, gente, da nossa Arquidiocese de Belo Horizonte, que há 10 anos transforma a vida de inúmeras pessoas. São idosos, crianças, enfermos, pessoas em situações de vulnerabilidade social, né? Que são assistidas, que são atendidas devido à contribuição dos nossos colaboradores, devido à sua contribuição. Então, se você não conhece a campanha, se você ainda não contribui, esse é meu convite para você, viu? Basta você ligar, é muito fácil. O telefone é o 3319-611, conversar com um dos atendentes e fazer o seu cadastro. Os atendentes já estão lá, viu? À sua disposição para lhe atender, para lhe dar mais informações. Então, ligue agora, porque com esta ligação sua e de milhares outras ligações, além desses projetos que nós já falamos, gente, também são mantidos o Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade e a Rede Catedral de Comunicação Católica, o nosso programa Manhã da Piedade. Então, ligue 3319-611, venha fazer parte você também desta corrente do bem, viu? Olha só, aí você que está em casa, queremos ouvir você, sim, queremos a sua participação aqui no nosso programa. Então, tem alguma dúvida sobre cabelo Black Power? Ou sobre os significados dos turbantes? Bacana esse assunto, né? Então, mande uma mensagem para a gente, pois no próximo bloco nós vamos receber aqui no programa especialistas que podem nos ajudar a esclarecer as suas dúvidas, viu? Basta entrar em contato pelo nosso WhatsApp 996-428-473. Então, não saia daí, vamos a um rápido intervalo e voltamos já já. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho